Opa, fala aí! Então, imagina se um youtuber grande decidisse ou tivesse a brilhante ideia de começar a desenvolver o próprio jogo, e que para o desenvolvimento desse jogo acontecer, fosse necessário doações dos inscritos do canal dele. Bom, então foi basicamente isso que o Celbit, mais conhecido como o youtuber dos enigmas e dos mistérios, propôs na internet, e cara, ele acabou batendo recordes imensos, conseguindo acumular um total de 2 milhões em dinheiro para o desenvolvimento do jogo acontecer. Então, galera, já peço que você deixe seu like e vamos ver o que que tá acontecendo na internet, porque existem pessoas que estão lacrando em cima do Celbit. Bom, pra quem não sabe, o Celbit tá dirigindo o roteiro de um jogo que ele mesmo escreveu e criou, e que, para o desenvolvimento desse jogo, ele teve que pedir doações para os seus inscritos e para as pessoas que seguem ele nas redes sociais. Joguei e me apaixonei por jogos independentes, e eu senti que tava na hora de eu mesmo botar a mão na massa, e colocar todo o meu amor e carinho em um projeto. Eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu tô pelo enigma do medo. E tanto que ele fez até um vídeo explicando como seria o jogo, como ele seria lançado, e a premissa do jogo é bastante interessante, mostrando uma garota que perdeu o pai e tá em busca de decifrar os mistérios que rondam o desaparecimento dele. E quando as pistas começarem a se acumular, você vai precisar de um lugar para organizar suas ideias. Para isso, existe um sistema de pensamentos e deduções. Cada evidência importante para a conclusão do mistério vai ser adicionado ao Diário da Mia, que vai auxiliar os jogadores a fazer as conexões mais importantes. E vocês tem noção de que a parada foi tão grande que até youtubers grandes como Gameplay RJ, Luba e outros youtubers grandes comentaram e falaram que tão hypando o jogo e esperando o lançamento dele em 2022. E todo mundo hoje em dia tem noção de que um desenvolvimento de um jogo desse tamanho não é nada barato, e por isso que o Cellbit pediu doações para que esse sonho dele pudesse ser realizado. E constantemente ele tem vindo no seu Instagram e mostrado seus agradecimentos para todo o público que doou e ele é muito grato por isso, tanto que ele vai até fazer prêmios exclusivos para as pessoas que doaram e ajudaram no desenvolvimento do game. Mas como nós não sabemos, aqui no Brasil, quando uma pessoa faz uma ação dessa de vaquinha para desenvolvimento de algum jogo ou para alguma coisa em específico relacionada ao mundo dos jogos, pessoas reitiam porque normalmente esse dinheiro poderia ser gasto em doações para caridade ou até para reformar ou ajudar algumas pessoas moradoras de rua. E então que entramos em um dos casos, cara, que muitas pessoas estão reitando o Cellbit no Twitter porque ele não precisaria de tanto dinheiro, até porque ele é rico para fazer o desenvolvimento do seu jogo, mas em momento nenhum ele obrigou ou fez alguma chantagem com as pessoas porque elas pudessem doar. Na verdade as pessoas doaram de coração porque elas acreditam no trabalho do Cellbit e querem ver um jogo dirigido por ele. E então o próprio Cellbit acabou vindo a público e falando que o que ele ganha no YouTube e nas streamers são necessariamente para pagar as contas dele porque ele é humano, ele também tem contas e talvez as contas dele sejam um pouco grandes, até porque ele gasta com os vídeos e com as streamers dele. E ele também acabou falando que o dinheiro que foi para a doação do jogo não está com ele e sim com a empresa que vai produzir o jogo. Nada está com ele e ele falou que não vai gastar nenhum centavo daquele dinheiro, até porque as pessoas confiaram nele o dinheiro para produzir um jogo sensacional que há bastante tempo não víamos aqui na internet ou até no mundo dos games. E cara, eu simplesmente não entendo porque as pessoas fazem isso, é simplesmente um jogo e as pessoas optaram por doar o dinheiro para ele, então isso acaba se tornando uma coisa normal e legal. Mas deixando isso de lado, o jogo está bastante interessante no trailer que foi lançado, a gente pode ver que o jogo está sendo bem polido e que as mecânicas do jogo são bem interessantes como o próprio Cellbit explicou para a gente. Mas então esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e em relação ao jogo do Cellbit, espero que ele realmente saia em 2022, que não aconteça nenhum atraso como normalmente acontece em outros jogos e que o Cellbit consiga cumprir suas promessas que ele fez no trailer do jogo e que esse jogo faça muito sucesso, até porque são 2 milhões de reais doados por pessoas que querem ver esse jogo aí rodando bem, rodando em qualquer tipo de aparelho e que tenha uma história cativante interessante que prenda o jogador. Então eu peço que você possa estar deixando seu like aí, que esse tipo de vídeo dá um pouco de trabalho para editar, mas eu estou fazendo isso daqui e espero que você tenha curtido e se inscreve no canal se você curtiu o estilo de vídeo. Mas é isso aí, valeu, fui! E aí